Fala galera, deixa eu ajeitar aqui, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024 Série B. Terminou nesta quinta-feira, dia 21 de junho de 2024, mais uma rodada desse Brasileirão. Rodada de número 11. E o Carol Rezinha com Magalhães vem fazer o resumo do que aconteceu nessa rodada com os resultados e a classificação. Falando também das decepções em relação ao resultado, as decepções em relação à classificação e, logicamente, as alegrias, os destaques da classificação e do resultado. Que não necessariamente o destaque da classificação é o destaque do resultado. Então a gente faz aí essa diferenciação. Beleza? Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Rezinha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like... Eita, tô ficando bom. Dê o seu like, ative a notificação, ative o sininho. Ih, rapaz, eu me confundi aqui. Vamos lá. Eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Rezinha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que tá aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só pra lembrar, pra falar de futebol, não é pra falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membro e do canal Rezinha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que tá do lado, compartilhar. Beleza? Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que quer comprar um canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Me ajude a chegar aos 50 mil, beleza? Já tenho 7 anos de canal, 7 anos de canal, acho que já mereço chegar aos 50 mil. Vamos lá. Vamos aqui, logicamente, com os resultados. Chapecoense 0, Operário 1. Chapecoense 0, Operário 1. Resultado, na minha opinião, normal, normal, é, diante do que é a campanha, né? Os dois. Você pega aí, Operário, brigando pelo acesso, e Chapecoense no meio da tabela. Então, cara, é, você olhando por esse lado, um, um, um resultado dentro do que é, o que está acontecendo na Série B. Guarani 3 e Tuano 3. Clássica ali, paulista. É, também, jogo com muitos gols, e isso, é, 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 isso tinha a cara que ia acontecer por um detalhe. Vamos lá. O Ituano tomou 25 gols até agora. O Guarani tomou 20. A tendência é que tivesse gols. Apesar dos ataques não serem ataques muito eficazes, mas o Ituano agora tem 13 gols. O Guarani tem 9. Então, irmão, é, era um jogo, sim, que tinha a cara de que, de quem iria ter muitos gols. O interessante é que o Ituano não chutou muito, né? Esse é o detalhe. O Ituano não chutou muito. Mas, 3x3. Dos dois últimos colocados do campeonato, pra mim, tá normal. Novo Horizontino 1, Amazonas 1. Cara, um resultado daço pro Amazonas, hein? Um resultado daço para o Amazonas. Levando em consideração que o Novo Horizontino, um clube muito mais estabilizado, muito mais antigo, né? Que tem o Campeonato Paulista como base, né? Jogando fora de casa. Então, cara, um resultado daço, resultado daço do Amazonas. Que, como eu disse, vamos ficar de olho no Amazonas, porque o Amazonas não é um clube que vai brigar pelo acesso, tá? Não vai brigar pelo acesso. Mas vai brigar pra permanecer. Vai brigar pra permanecer. Não acha que o Amazonas vai ser a cretinha que vai bater e voltar. Não. Não é. É um time que vai brigar pra permanecer, pra se consolidar na Série B. Passando 1, Série B1. Cara, o Série B tá lá na parte de baixo da tabela, né, cara? Mas o Série B tem um time. É... Bem arrumado. Bem arrumado. Mas tá fazendo uma campanha nesse momento, apesar de ter sido o finalista da Copa do Nordeste, ter ido pros pênaltis na Copa do Nordeste, ter eliminado o poderoso Bahia na Copa do Nordeste, mas no Campeonato Brasileiro tá dando uma oscilada... Oscilada não. Tá fazendo um Campeonato Brasileiro abaixo. Aí o Paissandu tá naquela briga igual do Amazonas, pra tentar permanecer. Eu imaginava o Série B da metade da tabela pra cima, né? É... O jogo Paissandu e Série B, você olhando os números aqui, são números um pouco parelhos, mas com pouco chute. E aí você pega, precisando no espaço do Série B, 59%, irmão, não viu o jogo, mas o jogo deve ter sido ruim. O jogo deve ter sido ruim. Paissandu e Série B. 1x1, na minha opinião, é um placar também, que não chama atenção, é um placar normal. Santos 2, Goiás 0. A recuperação do Santos. Recuperação do Santos que vinha aí de uma sequência muito ruim. Nos últimos quatro jogos, o Santos tinha perdido os quatro. E o Goiás vem ali também, né? Veio bem, deu uma caída, agora ficou oscilando. O Goiás vem aí de... Os últimos três jogos, sem ganhar. Duas derrotas e um empate. Então foi uma grande vitória pra quem sabe, uma recuperação aí do Santos. E aí você pega os números do jogo, pelos números do jogo, o Santos mereceu a vitória. Botafogo 2, Ponte Preta 0. É. Aí, um confronto também paulista, que você pega aí, em relação aos números, chutes muito parelhos, postos de bola um pouco mais da Ponte Preta, acerto de passos um pouco mais da Ponte Preta. Você pega os números bem equilibrados, ali bem equilibrados, com dois gols no segundo tempo, né? Mas não é um jogo onde você diz que o Botafogo ter vencido está fora normal. O Botafogo, nos últimos três jogos, três vitórias. E a Ponte Preta vem do altos e baixos. Perdeu, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu. Então, não é nada fora da casinha, a vitória do Botafogo. Coritiba 1, América Mineiro 0. Cara, diante da campanha dos dois, diante da campanha dos dois, a campanha do América é um pouco melhor, mas se você pegar o jogo, o América Mineiro só deu um chute em direção ao gol. Em relação a isso, o Coxa foi melhor, a posse de bola foi da América, mas o Coritiba teve mais chutes. Deve ter sido um jogo bem equilibrado, bem equilibrado. Mas jogando em casa, eu não posso dizer que o Coritiba, esse resultado me chamou a atenção. Ah, não, não. O Coritiba ter vencido a América Mineiro em casa, pra mim, tá dentro de uma normalidade. Brusque 0, Havaí também 0. Cara, o Brusque, apesar de ter sido em casa, foi um grande resultado. O Brusque tá lá na zona de abaixamento. Pegar o Havaí, que tá lá em cima, hoje é o segundo colocado, ter empatado em casa não foi resultado ruim, não. E aí você pega os números, cara, os números são praticamente quase todos a favor do Brusque. Mais chute, mais posse de bola, precisão dos passes. O Havaí não fez uma grande partida, não. Principalmente no segundo tempo, quando o Havaí teve um jogador a menos. Então, cara, o resultado pro Brusque ter empatado, poderia ter ganho, quem sabe, né? Que ficou com um jogador a mais. Mas, levando em consideração o que tá acontecendo no campo brasileiro, o empate não foi tão ruim. E o Havaí, que tem mais time, mas aí deve ter tido dificuldades, com certeza, por ter um jogador a menos, o empate não é tão ruim, até porque o Havaí tá na parte de cima da tabela e tá na segunda colocação. Vamos, cara. Esse é um pontinho fora de casa, o Havaí não vai reclamar. Vila Nova 1, Mirassol 0. Cara, Vila Nova 1, Mirassol 0. São dois times que estão ali muito próximos, né? Na classificação, o meio da tabela, e agora estão com o mesmo número de pontos, cara. O Mirassol amarga sua segunda derrota, na sequência, e o Vila Nova, que vinha aí, empata, empata, ganha, e perdeu na última rodada, agora volta a ganhar. Cara, jogando em casa, era um jogo bem parelho, então, pra mim, vitória do Vila Nova em cima do Mirassol, também, normal. E o último jogo, Ceará 0, Esporte 0. O Esporte muito desfalcado, eu tenho vídeo falando sobre esse jogo. É um jogo que decepcionou a torcida do Ceará. A torcida do Esporte comemorou o empate. Cara, um jogo de um nível muito baixo. Um jogo de um nível muito baixo. Cara, também não acho nada normal, mas pelo fato do Esporte estar muito desfalcado, era uma oportunidade boa, pro Ceará se impor um pouco mais. Então, o resultado foi melhor pro Esporte, mas também não acho nada. Ah, o Ceará não ganhou, é uma tragédia. Também não acho uma tragédia. Pegou um time bem treinado, um mais que tava, porra, sem seis, sete jogadores ali, que foi importante pro time. Então, o resultado foi ruim pro Ceará, sim, até levando em consideração a classificação. Então, o destaque, dois resultados pra mim, o destaque, dois resultados. É, eu vou colocar aqui a vitória do Santos em cima do Goiás, a recuperação do Santos. A vitória do Coritiba em cima do América Mineiro, né, que é o primeiro colocado. É, a gente vai pegar aqui, a gente vai pegar aqui, um com três, quatro, é, rodada com cinco empates, rodada com cinco empates, cinco empates. Vitórias, uma fora de casa, uma fora de casa. Apenas um time que jogou fora de casa Que venceu, que foi o Operário As outras vitórias foram do mandante O Santos Coritiba E o Vila Nova E o Botafogo Vou colocar os destaques Da vitória do Coritiba em cima do América E do Santos em cima do Goiás E a decepção 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 Porra, cara, decepção Não vejo aqui decepção, não Solamente não vejo Decepção nessa rodada, não Ah, decepção Ceará Cara, mas o Ceará jogou com o do esporte, porra Você falar que foi É, é, decepção Tá de sacanagem Não, não acho decepção O resultado do Ceará, não Não foi bom, mas tá longe de ser decepcionante Então, cara, não vejo decepção nos resultados Vejo destaque, sim A vitória do Santos e a vitória do Coritiba Agora vamos Para a classificação Vamos aqui para a classificação Classificação Alterno dessa Décima primeira rodada Lembrando que o esporte tem um jogo a menos O Botafogo tem um jogo a menos E o CRB tem dois jogos a menos Levando em consideração isso O América Mineiro É o primeiro colocado com 21 pontos Mesmo número de pontos do primeiro colocado da Série A O primeiro colocado da Série A Também tem 21 pontos Só que em 10 jogos Tá? A Série B está uma rodada à frente O América Mineiro é o primeiro colocado com 21 pontos O segundo colocado é o Havaí Também com 21 pontos O terceiro colocado é o Operário Também com 21 pontos A diferença é o saldo de gols O América tem seis O Havaí tem quatro E o Operário tem três E o esporte com 19 pontos Na quarta colocação Lembrando que tem 10 jogos Ganhando esse jogo O esporte assume Assume a liderança Na quinta colocação O Santos com 18 O sexto é o Goiás também com 18 E o sétimo é o Coxa também com 18 A diferença é justamente isso O Santos tem seis vitórias E o Goiás tem cinco E em relação ao Coxa O Goiás está na frente pelo saldo de gols Que tem nove E o Coxa tem cinco O oitavo colocado é o Mirassol com 17 O nono é o Vila Nova com 17 Décimo colocado é o Ceará com 16 Décimo primeiro é o Novo Horizontino com 15 Décimo segundo é o Chapecoense com 14 Décimo terceiro é o Botafogo com 13 Décimo quarto é o Monte Preta com 12 Décimo quinto é o Amazonas com 12 Décimo sexto é o Passandu com 12 E na zona de abaixamento O décimo sete é o Brusque com 10 Décimo o oitavo é o CRB com 9 Décimo nono é o Ituano com 7 E o vigésimo e último colocado é o Guarani com 5 Bom, destaque da classificação Destaque da classificação para mim é o Operário na terceira colocação com 21 pontos Destaque da classificação para mim é o Operário na terceira colocação com 21 pontos E a decepção É... decepção Decepção Que era decepção para mim É o CRB na zona de abaixamento CRB para mim é uma decepção E na classificação O Ceará seu décimo colocado Ceará na décima colocação E o CRB na décimo oitava colocação São as decepções Da classificação na minha opinião Então tá aí O meu resumo Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto Fui